E aí, galera do Rabo! Foi muito legal conversar com vocês, foi super divertido. A gente teve uns problemas técnicos no meio, mas no final tudo certo, eu gostei muito de conversar com vocês. Tentei ao máximo responder todo mundo, ficava aquela loucura de várias janelinhas se bem no mesmo tempo. E, bom, espero que vocês depois passem lá no meu blog, marimu.com.br, deixem seu recado, seus links, etc, pra saber o que vocês acharam no chat. E, se der tempo, Mercado Mundo Mix esse final de semana, eu vou estar lá no comecinho, mais ou menos umas duas horas da tarde, se também quiser passar lá, dar um beijo, tirar foto, passar, pegar autógrafo, trocar uma ideia, estarei lá presente, com a minha loja também. E, se quer permitir, segunda, quinta, sete da noite, ao vivo. Um beijo pra todo mundo! Um beijo pra todo mundo!